Será quando o arco-íris se levantar Pássaros num canto insurdecedor Todos ficarão em pé sem falar O que será o fim da vida e da dor Também agora o final Abandonemos os símbolos Joguemos fora a matéria Profecia Torne-se real Liberta esses seres perdidos Do bem e do mal Eu vou te dar O fogo se fechou, havia o arco-íris em plena noite Subiu a atmosfera poluída, reluzindo junto a lua Também agora o final Abandonemos os símbolos Joguemos fora a matéria Probecia Torne-se real Liberta esses seres perdidos Do bem e do mal Amém Amém Eu tenho ain't it Amém Amém Se inscreva no canal. Parando na noite fria, cantando com o bem, sonhando com a realidade, existia o dia. Profecia Torne-se real Trouxe a nós nobres mistérios O papel celestial Confecia Torne-se real Trouxe a nós nobres mistérios O papel celestial Torne-se real Torne-se real Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.